Cara, eu não consigo entender, se eu sinto bem, se eu sinto pra você. Eu achei que ele ia cair ontem, eu achei que ele ia cair com o Fluminense, o cara não cai. Não sei porquê. Tô esperando o errado, a gente vai sangrar em uma competição, tomara que não seja Libertadores, pra tirar ele. Ou perder pra Chapecoense no final de semana, que é improvável, mas poderia ser. Cara, ele é uma pessoa ruim. Não tem outra definição, não é uma definição melhor não, é uma pessoa ruim. O cara é perdido, o cara faz merda, o cara critica os departamentos. Assim, ele não tem respaldo do pessoal de cima, deixa ele meio perdido aqui. Mas ele tá lá, cara, quase um ano já. Ele nunca se interessou em sentar com o pessoal da análise lá de desempenho, que é os caras de tática e tal, pra ver quais são os processos, o que é que faz. Ele nunca se interessou em sentar lá no nosso departamento, virar e falar assim, pô, gente, eu tô precisando de pessoas e tal. Eu tô precisando de jogador, tô precisando de um cara assim, etc. O que vocês têm, me ajudem. Ele só chega pra gente e fala assim, eu quero o jogador do Fortaleza. Aí a gente vira e fala, pô, a gente tem um melhor. Não, eu quero o jogador do Fortaleza. Ele já pediu cinco, se eu não me engano. Cinco. Hoje, até um, ele força a barra. Vem toda hora puxar assunto dessa merda desse jogador dele. Ah, desvira e tal. Sendo que um que ele pediu já tá no Ceará, outro que ele pediu já tá no Cuiabá. Ó, cara, não tem como trabalhar com o cara. Ele é muito ruim, ele é muito leigo. Aí a gente chega com ele com três, quatro nomes bons, europeus. Cara, pô, vindo de graça, de empréstimo. Aí ele fala, ah, não conheço. Nem procura entender, nem procura saber quem é. Cara, sinceramente, o cara... Eu falo mal, cara, até pelas coisas que já aconteceu aqui dentro dele. De pessoas, dele... Ele tá falando com a pessoa, a pessoa sai da sala e ele começa a xingar a pessoa pra outra pessoa. E aí a outra pessoa, porra, que era amiga da que saiu, fala pra ela. Já aconteceu várias vezes. Ele trouxe o cara lá do Fortaleza, lá o analista de desempenho. O cara falou, não, você fica que me trouxe. Não entendi, só me xinga, só falava mal de mim no Fortaleza. Ele é muito mal, caralho. Tudo aquilo que aconteceu no Cruzeiro, o cara que a gente fala assim, caralho, o Jardim foi pico e tal. Deve ter sido o contrário. Os caras devem ter fudido com ele lá porque ele fudiu com os caras. O cara é totalmente arrogante, totalmente babaca. Você vê pelas entrevistas dele. Tudo ele tá certo e tá todo mundo errado. Ele acha todos os erros do que aconteceu na partida, mas não dá uma solução. Cara, é decepcionante. Eu só vejo assim, quanto mais tempo ele ficar, mais tempo a gente vai sangrar. Porque é ruim. Ele é tão ruim que ele trouxe dois auxiliares. Um auxiliar, quando ele tava com Covid, ele não quis deixar o cara ir pra campo, porque o cara é ruim, só sabe montar campo. E ele teve que chamar o cara do Sub-20, assistente, nem o treinador é, pra ser auxiliar dele. De tão ruim que os caras que ele pegou trouxeram. Os franceses é nojento de ruim. Gente boa pra caralho. Mas, cara, é muito ruim. Tá perdido, cara. Enquanto ele continuar lá, a gente tá perdido. Pelo amor de Deus, esse áudio aí é extremamente confidencial.